Música Os craques estão aqui E não viemos te apoiar Porque os craques é sentimento E a gente vai acabar Música Os craques estão aqui Música 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 Desarmado e preto, troca a chance na mão O chineso espera, vai começar a festa Desarmado e preto, troca a chance na mão O chineso espera, vai começar a festa Desarmado e preto, troca a chance na mão Somos os craques, vermelho e preto, com muito amor Somos os craques, vermelho e preto, com muito amor Somos os craques, vermelho e preto, com muito amor Um, dois, três, muito braço estamos escando Somos os craques, vermelho e preto, com muito amor Somos os craques, vermelho e preto, com muito amor Música Música